Olha só, eu tenho um recado muito especial pra você que tá ligadinho agora no Café com TV. Se tá procurando uma internet de confiança, então achou, porque chegou a IASAT. É internet via satélite de 6, 12 ou 24 mega, a partir de R$ 119,90. Se liga aí você que mora na região de Ubar, Viçosa, Leopoldine, Visconde do Rio Branco, aqui em Minas. Tudo isso já está pertinho de você. Se liga aí no filme. Estrelando, a vizinha de confiança. Café, vizinho. Me diz, onde eu acho uma internet de confiança aqui? Tá vendo aquela árvore ali? Sobe ela toda a vida. Depois tem o arco-íris, passa uma, duas, três nuvens, até chegar lá no satélite da IASAT. É internet via satélite de confiança pra sua casa ou empresa. Velocidade de confiança, sinal de confiança, atendimento de confiança. Se tem céu, tem sinal. Se é IASAT, pode confiar. Viu? Se tem céu, tem sinal. Então não perca tempo e ligue agora. 0800-810-1020 ou procure um parceiro IASAT. Vamos continuar conhecendo a história da Fazenda Tabatinga, em Santana do Deserto.